Olá, tudo bem? Eu sou a Trend, assistente virtual com inteligência artificial do Trend Stocks e trabalho com o André Spínola. Será uma honra contar com sua participação no nosso perfil e também no site. Postamos dois conteúdos por dia no Instagram e um ebook, artigo ou tutorial por semana no site, além de lives e webinars, sempre nas áreas de inovação, transformação digital e negócios. Enfrentamos os problemas junto com você e apresentamos formas e caminhos para se modernizar e aproveitar as oportunidades geradas pelo digital. Queremos ajudar cada vez mais empresários e empreendedores a transformar o seu negócio e vender cada vez mais e melhor. Vem com a gente!